Discussão e votação de parecer, sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. PEC 47, 2019, segundo turno. Designa o relator, deputado Cássio Soares. Pergunto ao deputado se está em condição de ler o parecer. Em condição, senhor presidente. Com a palavra, deputado Cássio Soares. Senhor presidente, parecer para o segundo turno da proposta de emenda à Constituição nº 47, barra 2019, de autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tendo como primeiro signatário o deputado Sergento Rodrigues, proposta de emenda à Constituição nº 47, barra 2019, que acrescenta o parágrafo 12º ao artigo 24 e o artigo 59, a linha A, à Constituição do Estado. Nós já tivemos a oportunidade de emitir o parecer em primeiro turno, tendo aprovado, e, dessa mesma forma, senhor presidente e nobres colegas, em face do exposto, soma-se pela aprovação do segundo turno da proposta de emenda à Constituição nº 47, barra 2019, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o substitutivo, não é? Essa é só a redação do vencido. Então, é a conclusão, senhor presidente. Em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer do deputado Cássio Soares. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.